MÚSICA 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 A imaginação fará E saí em peso ao coração Já estava preso ao lagarto a mão É quando a saudade mostra o seu poder Se eu não puder te ver E como a gente se envelhe e se esparga Um transparece com o outro O que pensa e o que fala Quando o momento é maior Poliniza que o dom retorna E faz o amanhã Nascer o amor espelho E como a gente se envelhe e se esparga Eu vou, se veste o meu que não tomara raia Quem for parado pela luz verá você A brilhar em mim O que é você Sempre från congretans Até onde eu fui, ninguém terá noção Se realidade não tiver que realizar A imaginação para E sair e ler só o coração Já estava preso ao largar uma mão Quando a saudade posta e mostra o seu poder Se eu não puder te ver Vê como a linda que a espelha se espalha O transparecido ao outro que pensa o que fala Quando o momento é maior, poliniza tudo ao redor E faz sua manhã a ser melhor Vê como a gente se estende e se espalha Teu corpo se veste com o meu que não copa na raia Quem for parar pra ver lá, supera você na mulher Vê como a gente se espalha Vê como a linda que a espelha se espalha Eu vou se vestir com o meu que não copa na raia Quem for parar pra ver lá, supera você a minha Eu vou se vestir com o meu que não copa na raia Eu vou se vestir com o meu que não copa na raia Eu vou se vestir com o meu que não copa na raia Eu vou se vestir com o meu que não copa na raia